Eu gostei de ser pobre! O que é que eu vou dar eu sei matar? Pai, me dá o dinheiro pra mim comprar todas as redes de skins do Naru? Claro! Toma! Valeu! No vídeo de hoje vai ser Rico vs Pobre jogando Fortnite! Rico vs Pobre jogando Fortnite! Que vídeo legal! E se você já gosta desse estilo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo santo dia! Hoje eu vou dar um presente no Fortnite pra esse inscrito aí, espero que ele goste! E se você quiser participar disso, todo dia eu dou um presente aqui no canal, então vai até a loja de itens Fortnite pra me ajudar em apoio ao criador e coloca a minha tag, liama roxa, tudo junto e pronto! Depois disso, comenta seu nick aqui nos comentários e boa sorte, galera! Agora bora pra esse vídeo porque tá muito da hora! Deixa o like e bora pro vídeo! Ó, Niquinho, chegou o Natal, tá aqui o seu presente, mano! Olha aí, Niquinho! Mas que bosta é essa? Como assim que bosta, Niquinho? Foi o que você pediu, filho! Mas não foi o que eu pedi! Como assim? Eu fui lá na loja e pedi um videogame pra você jogar em qualquer lugar no ônibus de até 50 reais e ele me deu isso! O que você queria? Eu queria um portátil, pai! Que portátil? Aquele Nintendo Switch! Isso aqui não é o Nintendo Switch! Mas eu nem sei quanto que é o Nintendo Switch! Pra que você queria o Nintendo Switch? Eu queria o Nintendo Switch pra poder jogar em qualquer lugar! Pra jogar Fortnite! Ou joga Fortnite com seus amigos nesse, filho! Foi o que deu pra comprar! Mas esse não dá pra jogar Fortnite! Como não dá? Tem certeza que não dá? Tenho, pai! Não dá pra jogar nem Mario nisso aqui! Meu Deus, eu não acredito, Niquinho! Desculpa! Foi o que deu pra comprar! Você sabe que a gente é pobre! O quê, pai? Eu não quero isso, não! Como assim, cara? Eu não odeio o Natal! Por que a gente não se é um pobre? Eu não odeio ser pobre! Como assim? E eu também odeio o Natal! Como assim, Niquinho? Eu não odeio tudo que a gente faz pra quem essa filha te não tem nem dinheiro! Niquinho, por favor! Niquinho, espera! Meu Deus do céu! Olha o que ele fez! Acabei de dar o presente pra ele E ele jogou fora e quebrou! Meu Deus! Acho que o meu pai, eu achei que você achou um presente! Pai! E aí, filhão, beleza? Beleza! Tá aqui o que você pediu! Foi isso que você pediu? Foi mesmo! Nossa! Presente! É isso! Foi isso exatamente o que você pediu? Foi! Eu só fui lá na loja e comprei! O que é isso aqui que você pediu? É um inferno suíte! E aí, é isso mesmo? Ele dá pra você jogar? É exatamente fazer o que você quiser? Fazer o que eu quiser! Nossa! Então, foi o Papai Noel que trouxe pra você! Vamos abrir? Vamos abrir! Abre logo, Niquinho! Deixa eu abrir! Deixa eu abrir! Uou! É isso que você queria? Era isso! Então vai, instala aí pra gente ver, mano! Vou colocar aqui! Vamos tirar! Uou, calma aí! Agora eu vou poder jogar Fortnite com meus amigos! Você vai poder jogar! Instala logo aí! Deixa eu instalar! É isso aí, Niquinho! Olha, ele encaixa tão bem! Caraca! Pai, obrigado! É muito bom ser rico! Ah, filhão! É isso aí, meu! Que bom que o papai tem dinheiro pra comprar tudo que você quer, hein? É! Olha que legal! Beleza, então! Tá feliz agora? Tô muito feliz! Então, agradece ao Papai Noel também! Obrigado, Papai Noel! Boa! Niquinho, o que foi, Niquinho? Você tá triste! Tô triste porque não ganha o que eu queria! O que você tá comendo? Tô comendo uma banana, fazendo desenhos nela! Mas olha, o que você queria, Niquinho? Eu queria um Nintendo Switch, pai! E você me deu o mini-game! Mas, filho, foi o que deu pra comprar, cara! Olha só! Às vezes ele pode ser até legal! Você nem tentou jogar! Você quebrou! Você jogou no chão! Não quero saber disso! Todo Natal é presente ruim, não sei o quê! Niquinho, eu não tenho dinheiro! O único dinheiro que eu tenho, que é 100 reais pra gente poder comer no dia do Natal! Você tá comendo banana! Você queria que eu gastasse todo o dinheiro e você ia comer o quê? A gente precisa comer! Tá aqui, ó! Tá todo o dinheiro aqui! E se eu der pra você, vai conseguir comprar o Nintendo Switch com 100 reais? O quê, pai? Se o Nintendo Switch é quase 2 mil reais! Se eu não dá pra comprar nem... O Nintendo Switch é quase 2 mil reais! Eu só tenho 100! E comprei o presente pra você! 2 mil reais, Niquinho! Você tá 2! Não tem como a gente comprar isso! É muito caro, cara! Pô, de coração, eu tentei comprar um monte de coisa pra você! Fiz de tudo! E você foi e quebrou! E agora, o que que eu vou fazer? Você quer que eu te dou esse dinheiro ou quer que eu compre comida pra gente? Comida é mais importante! Comida é mais importante, cara! Quem sabe um dia você vai poder ter tudo o que você quiser, Niquinho! Mas agora o pai não consegue te dar! Então desculpa, pai! Você é quebrado! Tá tudo bem, eu te desculpo! Você me desculpa de eu não conseguir te dar tudo o que você quer? Ó, esse dinheiro pra gente comer no Natal! E esse videogame você quebrou! Agora você vai ficar sem presente no Natal! É! Agora eu tenho que ir porque eu preciso trabalhar! Tá bom? Hum! Tchau, filhão! Tchau! Caramba! Jogar aqui no Nintendo Switch com meus amigos é bem legal! Nossa, o passe de batalha e o Naruto chegou na loja! Eu tenho que pedir dinheiro pro meu pai pra comprar! Ô, pai! Ô, pai! Ô, pai! Filho, o que que foi? Você me dá dinheiro pra eu comprar o novo passe de batalha? Passe de batalha? É, e o Naruto! Vai, senta lá, vamos! E é quanto que é isso? Ah, não sei, acho que vai dar uns 300 reais! 300 reais? Ah, não é muito dinheiro pra você gastar com o jogo, não? Não, pai, é só três notas de cem! Tô, 300 reais então pra você! Tô, pega mais cem reais que você vai pra escola e eu não quero que você fique com fome, tá bom? Tá bom! Apesar de alguma coisa, você me fala, Niquinho! Vê se não gasta com bobagem! Tá bom! Pai, eu tô querendo comprar uma skin no Fortnite! Quanto que é uma skin no Fortnite? É 50 reais, pai! 50 reais? Você tá ficando louco? Você acha que eu vou te dar 50 reais pra comprar coisa em jogo, Niquinho? Tá achando que eu sou rico, Niquinho? Não, pai, eu só queria 50 reais! Eu vou te dar 10 reais pra você e você ainda vai ter que dar 5 reais pra sua irmã! Como assim? Tem 10 reais eu não posso comprar nada e a gente ainda tem que dividir com ela! 5 reais! Você quer que eu pegue de volta o dinheiro? Não, pai! Então pronto, você vai dar 10 reais pra você e você vai dar 5 reais pra sua irmã também! É... Pai, me dá o dinheiro pra mim comprar todas as skins do Naru? Claro! Toma! Valeu, papai! Galera, esse foi o vídeo de Rico vs Pobre comigo e com o Niquinho! É, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Foi incrível! E galera, é só uma brincadeira, tá ligado? Até porque a gente é pobre e a gente começou a fazer vídeo e a gente só tinha um celular! Hoje a gente consegue comprar umas coisinhas graças a vocês deixando o like! E tudo que a gente compra é pra trazer vídeo pra vocês, pra gente estar sempre brincando! Mas a gente ainda continua pobre, mas quem sabe um dia a gente fique rico, né Niquinho? É, claro! Tomara Deus! E todo mundo que deixar o like vai ser rico um dia, não é não Niquinho? Sim! Deus abençoe e até o próximo vídeo galera! E tchau, tchau! 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 Tchau!